Música Versatilidade e miscigenação cultural são as palavras que resumem o violonista, guitarrista, compositor, intérprete de suas músicas, arranjador e produtor, Rafa Barreto. Esse paulistano com talento e carisma se apresentou na praça de alimentação do Monge Shopping para mais uma edição do concorrido projeto musical Quarta Nobre. E aqui no camarim eu tô com ele, né? Rafa Barreto, que daqui a pouco vai subir no palco aqui do Monge Shopping, vai fazer um showsaço pra você. Como é que é a expectativa de daqui a pouco estar num palco de um shopping center? Como é que é isso? Pois é, cara, é uma novidade isso, eu nunca fiz, tô aqui empocado, gostei já na passagem de som foi super legal, o som tava bacana, o povo tava todo mundo ouvindo, falei, poxa, que bacana, espero que dê tudo certo, que o pessoal goste. Entre muitas influências como Gilberto Gil e Lenine, uma delas corre nas suas veias. Rafa é filho de Vicente Barreto, considerado um dos mais importantes compositores e violonistas do país. Composições suas, o que vai rolar hoje aí no palco? Vai rolar, composições minhas, e eu preparei algumas surpresinhas aí, vou apresentar algumas coisinhas mais conhecidas, que eu fui buscar lá na minha família mesmo, não precisei ir tão longe. Eu fui lá nos acervos do papai, né? O grande tambor quer a paz Reza mandinga atrás da dor Leva comida pra dar paz O guerreiro Música popular brasileira, desde as mais lentinhas até algumas mais barulhentas, é isso, Rafa? É, isso aí. Tem todo esse universo dentro desse show novo, desse CD, meu primeiro CD, Entre Becos. Tem uma característica também bem urbana, né? É por isso esse Entre Becos? Como é que é? Explica isso. É, esse Entre Becos, na verdade, eu fiquei vendo, né? Claro, você vai envelhecendo, a vida vai e bate na porta, né? Vai lá e fala, e aí, cara, o que você vai fazer da tua vida? E você começa a ver as várias possibilidades que você tem na vida, vários caminhos, né? Então, eu fiz uma analogia com os becos, né? Você tem vários pra seguir, e aí, às vezes, você tem que decidir e tem que acertar, né? O Chico César fez uma participação com você no CD, é isso? Como é que foi esse convite? O Chico é meu parceiro, né? Parceirão de... A verdade, já, desde quando eu era adolescente, ele frequentava a minha casa, né? Ele era fã do meu pai, então ele foi procurar meu pai quando ele chegou em São Paulo. Então, eu sempre cruzava com o Chico ali pela casa, né? E aí, agora, depois que eu virei músico, né? Assumi essa coisa da composição, da música, aí ele veio fazer uma parceria comigo, que é o Nascente, que tá no disco, e ele veio cantar lindamente, dividiu os vocais comigo, e fez uma letra maravilhosa falando dessa coisa de você voltar às suas origens, né? Pra se reconhecer, pra se conhecer. Falando de origem, como é que é o pai, ele vê a sua cria, né? Até o próprio Chico César mesmo que te acompanhou, como é que ele vê você aí nos palcos? Pois é, eu tenho ainda o prazer de dividir o palco com o meu pai, né? Eu sou o diretor musical dos shows dele, e toco também violão, guitarra com ele. Então, é demais, é bonito ver, assim, que eu vejo de outro lado, né? Eu vejo lá o cara, né? Ali, que meu pai é meu exemplo, né? Não só na vida, né? Mas ele me formou como homem, mas também como músico. Eu aprendi tudo, assim, que eu posso dizer, quando eu me penso, penso assim, poxa, eu sou um compositor e assumo isso, isso vem dele, assim. E essa coisa com essa ligação da música brasileira, com uma coisa bem ligada ao violão, né? Então, isso tudo eu devo a ele, com certeza, e é muito bacana ter essa coisa de dividir o palco com ele, que é o cara que realmente me incentivou e me inspirou em tudo que eu faço. Por ser um músico independente, Rafa usa a internet como uma das suas principais ferramentas de divulgação. E não é que tem dado certo? Essa é a maior ferramenta que a gente tem hoje, porque é a coisa que está gratuita lá, e todo mundo, você entrou na internet, você está no mundo, né? Às vezes eu tenho retorno de gente, sei lá, da Inglaterra, do Japão, que me escreve, que eu falo, cara, né? Eu estou no mundo, né? Aí que você está na rede, você está no mundo. Todo mundo tem que usar, fica aí a dica, se alguém está ainda vacilando aí, usa aí a internet, que é a grande dica. O nosso site é rafabarreto.com.br, lá tem agenda, todas as atualidades, foto, vídeo, tudo. O principal é as músicas, né? As músicas estão lá para acessar, para ouvir, para escutar, para baixar, passa para o amigo. O negócio é divulgar, né? Hoje em dia a coisa é essa aí, vamos liberar geral. O próximo Quarta Nobre já está agendado. Será no dia 15 de junho, a partir das 20 horas, também na Praça de Alimentação. A atração? O produtor musical Matheus Sartori divulga para a gente. Robson Miguel. O Robson, ele é considerado um dos melhores violonistas do mundo. Nós já tivemos a oportunidade de trazê-lo outras vezes aqui em Mogi, sempre em sucesso de público. E ele vem para encerrar essa quinta temporada do Quarta Nobre. Também com um trabalho diferenciado, um trabalho de violão solo. Só ele no palco, mas ele preenche todo um espaço, assim, né? A música dele é muito... Apesar de ser um violonista sozinho no palco, é um som muito para cima. Ele traz um violão diferente, assim. Não é aquela coisa de ficar só o violão, não. Ele preenche isso. É bem diferente o show dele. Qual som sai se você bater viola de...